Deixe-te ser mau caráter Porque você humilha tanto a sua mulher Ela lava a roupa e faz sua comida Você com ignorância, humilha e xinga Esqueceu que no passado ela sempre do teu lado Segurou sua barra, criou os seus filhos Que nunca te traiu Não se deve trocar o antigo amor Por um novo amor O mal de todo sabido É pensar que todo mundo é besta Você não sabe E vai ser o último a saber Que o seu dinheiro É o que faz ela ficar com você Você não sabe E vai ser o último a saber Que o seu dinheiro É o que faz ela ficar com você Mal caráter você é Mal caráter você é Trocou o seu antigo amor Por um amor de uma nova mulher Mal caráter você é Mal caráter você é Trocou o seu antigo amor Por um amor de uma nova mulher Por um amor de uma nova mulher É pensar que todo mundo é besta Você não sabe E vai ser o último a saber Que o seu dinheiro É o que faz ela ficar com você Você não sabe E vai ser o último a saber Que o seu dinheiro É o que faz ela ficar com você Mal caráter você é Mal caráter você é Trocou o seu antigo amor Por um amor de uma nova mulher Mal caráter você é Mal caráter você é Trocou o seu antigo amor Por um amor de uma nova mulher Ao dando다고 Amém Aos Que o seu antigo amor Pode-se Que o seu antigo amor Perdoa você Uma Minha de Mar Table Ba Ca De De Tchau.